Mas o nosso Ivo Marques vai analisar o que foi este empate aqui no estádio Governador Hernani Sátiro, um amigão de um pro Seca Branca, um também pra o Botafogo Ivo Marques Olha César, eu tô chegando à conclusão de que esse campeonato é nivelado por baixo E muito por baixo, e não existe time grande mais, é tudo pequeno Eu tô se perguntando se o Ivo tá enlouquecendo, não, mas é porque todo jogo é um clássico Quer dizer, o Botafogo, muito mais, é um time de maior investimento do que o Serra Branca Pega um time que veio da segunda divisão e leva um sufoco desse do segundo tempo E sai daqui aliviado com um empate Joga com a queimadense, olha só, com a queimadense, me desculpem as pessoas de queimadas Mas o time de queimadas não tem condições de investir pra trazer bons jogadores Então o Botafogo empatou aqui também nas mesmas condições O filme se repete A defesa quando chega lá atrás é um Deus nos acuda No ataque, os ponteiros não conseguem chegar com facilidade ali de fundo Ficam aí esperando um lampejo do Renatinho pra lançar pros atacantes No dia que ele não joga tão bem como hoje, aí o time não existe E outra coisa O time recua, tá ganhando, recua E leva sufoco, leva sufoco o tempo todo Parecia que o time grande era o Serra Branca Por isso que eu digo, é tudo pequeno agora Aí você diz, mas é porque o Botafogo tá muito ruim E o que você diz do Campinense? O Campinense também empatou com esse time O que você diz do Campinense que perdeu aqui dentro pra o São Paulo de Cruz do Espírito Santo? Será que esses times cresceram tanto assim? Ou foi os nossos grandes que desceram? Porque é tudo clássico agora É impossível você dizer assim, olha Vai jogar o time grande, o trio de ferro aí Contra o time pequeno, dizer assim, já tá ganho Não tá ganho coisa nenhuma Porque todo jogo agora É, como diz o Matuto, pau a pau Os times pequenos já não tem mais medo dos grandes Começam ali de forma mais reativa Daqui a pouco começam a gostar do jogo E vai pra cima Porque não vê bicho papão Pois não Então só pra avisar que eles já passam em baixo De uma convidada trabalhando A gente chega com um convidado A gente chega com o Francisco Diá Só pra vocês que estarem atentos já pra tudo aqui Assim que começar, eu chamo vocês Ok, você me chama então Olha, então é como eu tava dizendo O Diá tem que aproveitar essa folga, né O time só vai jogar agora dia 13 Dá pra treinar bastante Se é problema de posicionamento daquela zaga Corrige Porque na verdade não tem um time Nessa competição Quer dizer assim, pô Aquele é o time que joga bonito Aquele é o time que tá à frente dos outros Ninguém tá à frente de ninguém Porque tanto fala o queimadense, o motosporta lá atrás Como o Campinense, o 13 e o Botafogo Porque vez por outra eles aprontam Você viu ontem CSP e Campinense Eu cantei a bola Eu tava lá na redação conversando lá na rádio Dizendo, olha O CSP vai engrossar esse jogo Não deu outra Né Um a um Né Então quer dizer Ou os times pequenos cresceram demais, né Aumentaram o investimento Que não seriam bons jogadores e tal Ou os times grandes só tão trazendo perna de pau Tras duas uma Porque não existe mais grande e pequeno O que há de diferente aí é só a torcida Olha só Tem um jogador do Botafogo aí na saída Eu acho que foi o Lucas Barbosa, né Que o Sarinho tava entrevistando E ele foi muito deselegante ao dizer Você faz a mesma pergunta O Sarinho devia ter respondido assim Sim, porque esse filme se repete todo dia Eu tenho que perguntar a mesma coisa todo dia Porque o Botafogo é o mesmo em todos os jogos Então a falha não foi da pergunta de Sarinho O Sarinho perguntou porque toda vez é a mesma coisa Né E ele ficou aborrecido Ele deve estar aborrecido É com o rendimento do time Né Ele tem que ter que ter aborrecimento Porque o time toda vez começa na frente e cede o empate O time recua contra um time pequeno Tá aí Então tem que se perguntar a mesma coisa Porque a mesma coisa se repete todo dia Esse é um filme que se repete Ninguém aguenta mais Sabe É por isso que o torcedor aí tá Na linguagem do futebol Cuspindo maribondo É verdade Sabe a gente não pode aqui É Tapar Né Dizer outra coisa Que o Botafogo tá muito bem Alguns dirigentes vão ficar chateados com o que a gente tá dizendo Mas a gente tem que dizer a verdade Porque o torcedor não é burro não O torcedor tá acompanhando Eu conheço muitos torcedores que Na segunda partida ou terceira do Botafogo Já disse esse time É ruim, é isso, é aquilo e tal Na época Não Estamos começando Acho que o torcedor é muito exigente O torcedor também exagera É, é, analisa com o coração Mas não é isso não, meu irmão O torcedor também é sabido Alguns exageram Mas a grande maioria dos torcedores do Botafogo Nas resenhas eu escuto algumas, algumas colocações Eles estão com razão Eles estão vendo a mesma coisa que nós estamos vendo Certo? Só que nós somos profissionais da imprensa E temos que usar É, deixar completamente o coração de lado, né E tentar analisar da forma mais fria possível, né Aquilo que viu o dedo de campo Saiu o sistema? Só pra colaborar aí com o seu comentário Ainda estamos aqui no aguardo de ar Mas o seu falou em torcida, né A gente tá lá no nosso grupo de microfone aberto Pra quem não tá ainda Fique de olho Procure pra você entrar também Manda mensagem pra gente Em 83994-054243 Pede pra entrar no grupo que a gente coloca você E pra galera que já tá interagindo com nós A gente fez muitas perguntas hoje Lá no grupo Na enquete pra quem tá nos acompanhando Primeira pergunta foi Após três partidas sobre o tomando ideal Você acredita em menores? Tá dividido Metade do torcedor disse que sim A outra metade disse que não E aí a outra pergunta foi Quem tem mais culpa pelo respeito de desempenho? O de A ou os jogadores? E aí 90% da torcida afirmou Que são os jogadores e não o treinador Então vota sempre que eu tô nesse meio também Eu voto contigo Olha É isso que você disse, né? A gente não tem muito a acrescentar O torcedor do Botafogo Que viu pela televisão esse jogo Ave Maria Amanhã na resenha vai ser uma festa, meu amigo Vai ser Palco às duas mãos Porque ele não tá acostumado a ver o Botafogo Engrossar contra qualquer time pequeno Me desculpe o Serra Branca Eu tô sendo um time pequeno Não é que o Serra Branca seja É porque o Serra Branca É um time que veio da segunda divisão Que aparentemente tem pouco investimento Né? E não deveria logo na Estreando na Na principal Elite do futebol Fazer frente A um Botafogo Um time de De maior número de títulos do estado Do maior poder de investimento Um time da série C Né? Não é nem da D É da C Ou seja O Botafogo atual Não é nem a sombra Daquele que o torcedor Reclamou do ano passado Veja que o ano passado O time começou bem Teve as chances Todas as chances do mundo Pra se classificar Pra segunda fase da série B Aliás, da série C Mas Emendou uma série de empates Vários jogos sem vencer Até conseguir o que parecia impossível Ficar fora da segunda fase Aí o torcedor Ficou irritado Né? E esperava que esse ano A coisa fosse bem diferente Foi diferente Mas bem pra pior É bem pra pior Na verdade Esse time do Botafogo Hoje Pode ser que amanhã Dê um show de bola Esses três Esses dias aí de folga O Diá Consiga acertar esse time Chega aí Uns dois ou três jogadores Pra resolver A diretoria Consiga com muito esforço Contratar alguns jogadores Realmente De uma qualidade melhor E o time reage Deem todo mundo Aí o dirigente Vai dizer assim Olha aí Tava falando mal do Botafogo Eu estou falando mal do Botafogo Do momento Eu analiso O que está acontecendo Agora Eu não analiso Se não Se não existe futebol Não É como o gol do Botafogo Foi feio Foi sem querer Mas foi gol Uma a um Mas tem que ser O que está vendo Dentro de campo Então eu analiso Hoje Pode ser que amanhã Eu diga Mil elogios Ao time do Botafogo Que diga que fulano Se canta Arrogando mais E tal Aí vão dizer assim Você está se contradizendo Você dizia uma coisa Está dizendo outra hoje Porque eu analiso O momento Eu não tenho Bola de cristal Eu estou analisando O que eu vi Hoje a noite aqui O que eu vi Quanto a queimadense O que eu vi Quanto o autosport Então Esse time do Botafogo Tem que melhorar E muito Mas não é só o Botafogo Não Para não dizer assim O 13 tem que melhorar muito O Campinense tem que melhorar muito Para fazer juiz A fama que tem A camisa que tem O peso da camisa Eu não estou vendo Nenhum time Nem os grandes Como são considerados Esses aí Jogarem um grande futebol Que impressione Que diga assim Poxa Esse time aí Vai ser campeão Joga duro Contra qualquer time O Lanterna Jogando hoje Como primeiro colocado É pau a pau Como eu disse Agora há pouco Ou seja É nivelado por baixo E tem que melhorar muito Não só para o Campeonato Paraibano Como também Para a Série C Agora a gente sabe Que o time da Série C Não vai ser esse Porque o Botafogo Não é administrado Por malucos não O dirigente do Botafogo Sabem E conhecem muito bem A Série C Porque é um recordista De Série C Já faz 10 anos Que tem sido da Série C E sabe o nível da Série C Então nisso aí Então nisso aí Eu acho que o torcedor Não deve estar Se precipitando não Porque o time Não vai ser esse não Eu tenho certeza Que o time do Botafogo Da Série C Não é isso Mas aí o torcedor Veio a coisa feia agora E já Ele alguns jogos Não perdeu Porque tem Estela Também Recuou Garantiu Hoje o Elias Fez ali uma defesa Milagrosa Que tem se tornado Até Um grande goleiro De um tempo para cá Depois de ter falhado Tanto A torcida pegou No pé dele Violentamente E tinha até razão Porque ele estava falhando mesmo Mas ele No jogo contra o Autosport E hoje Ele salvou Foi o Botafogo Sabe Então Pronto Vai ter um jogo contra o CSP Se o Botafogo Não aproveitar essa folga Para melhorar O posicionamento Melhorar o futebol De alguns jogadores Sei lá A questão física também Que o time geralmente Cai no segundo tempo Ou seja Se tudo isso Não for corrigido O jogo contra o CSP É mais um clássico É mais um clássico Que é isso Você dizer que CSP E Botafogo é um clássico É Porque um pelo outro É jogo para empate Se brincar é O Botafogo tem a obrigação De vencer o CSP O CSP é um time de garoto Mais da metade do time Foi da Copa São Paulo De futebol júnior E o Campinense venceu Não teve time também Ou seja O atual campeão O Campinense Ou seja Vai ser um jogo igual Vai ser outro jogo Muito difícil A não ser Que o Botafogo Daqui a 13 dias Mostre o futebol Completamente diferente desse Eu não acredito em milagre Eu acredito até Numa melhora Eu acredito Porque agora o técnico Vai ter mais tempo Para trabalhar Enfim Corrigir determinadas coisas Ele está vendo Ele tem também Os videotapes Na televisão Enfim Ele tem Um material na mão Para avaliar Os pontos fracos Do Botafogo Agora se ele não tem Jogadores Para executar O que ele quer Aí é um outro departamento Aí o técnico faz milagre Mas ele pode E acho que tem condições E tem experiência Para pelo menos Mudar o futebol De alguns jogadores Que estão aí Porque não são todos Jogadores aí Que são do Botafogo São que são De nível técnico Baixo Não são Tem alguns aí De bom nível técnico Que a gente sabe O desempenho deles E outras equipes Né Então Esses jogadores Esses que eu estou falando aí Eu acho que Com treinamento Com conversa E uma série de coisas Você pode até melhorar O futebol desse Agora aquele que não tem futebol Não tem jeito Né Você pode fazer tudo Mas o cara não sabe Não adianta Né Então Vamos aguardar Né Não tem muito O que eu acrescentar Eu acho que eu já disse tudo Né O que está acontecendo O torcedor Está vendo também Está acompanhando Né Que os jogos também Estão sendo televisionados E alguns torcedores Compraram o pacote Estão assistindo aí O Botafogo em casa Então sabe Que a gente está Dizendo a verdade Sabe A gente não está aqui É Tapando Né O O O O panos aí quentes Esse Botafogo A gente está dizendo a verdade Ninguém está criticando Para o criticar Ninguém está torcendo Para que dê errado Porque A imprensa de João Pessoa Não faz tão certo Para que o Botafogo Dê errado Né A imprensa de João Pessoa Quer ver o Botafogo Lá em cima Numa série B Inclusive Né A gente quer isso Mas a gente também Não pode dizer Que o time está muito bem Se o time não está rogando nada Né Pois não Não pode ser Não pode ser Não pode ser Obrigado.